Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 É isso porque às vezes dorme outros trabalham como estão essas suas conçadoras. Aí kennen parいてbrâ Paramount, eles ainda quando沒關係. Estou acompanhando com essa bis requestediras para eliminar todos os trabalhos. Hum dum conta a testa dos prison. Qutera sobreironia, também artistas e anos. Sim, não é? Mas ele é assim. Mas a maneira de entender você é? Muito bem, a gente é um homem que a gente tem que fazer. Porque ele tem que fazer isso. Ele tem que entender. Ele não sabe. Ele levanta... Ele seia com a sua vida. Ele não sabe que ele não fale. Ele não sabe que ele não fale. Ele não sabe. Ele não sabe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele seçim é devo-estimera-se. Estamos em quando o nosso próximo vídeo está com isso. Vamos então a cada dia você lhe está fazendo isso. Então, então, quando eu falo, estou dizendo que você sabe que vai fazer isso. Então, então, o pessoal está dizendo que você pourrait mais. Agora, a gente pode ser devido até Snake. Eu não acho que é você porque é assim. Você tem que te dar o seu programa, mas eu não vou te dar o seu programa. Eu não sou cliente. Você tem que me ajudar. As-Salaam a leitura. Não é bom. Você quer que você tenha? Tudo bem. Sonho Kindre. Por isso que você não estávamosis aqui mesmo? Só que não estávamos aqui! Só que eu nunca vi uma coisa. Estávamos lá no meio dela, porque estava morrendo de alguém a compreender, mesmo assim de te dizer, que você não vai lá. E por isso que você vai lá. Você quer dizer, você não sabe comigo? Mas o que você mantém tudo? Você se sabe isso ali noismo? Você conta que você não sabe o que quer dizer que não é o que eu não sei o que você quer dizer. Não sei. Outra a sua distância e a sua vida então a sua vida. Não temos nada como dizer. Era como dizer o que eu falo, que essaia de ser uma pessoa que não vai estar aqui. Não tem nada de nada. Não tem nada de nada. E não tem nada de nada. Não tem nada de nada. Nós temos o dinheiro e o dinheiro. Mas a gente se afetou. Você não tem nada de nada. E você não precisa. Ou você não tem nada de nada. Como é que você está assistindo? E eu não tenho nada. Por que você faz isso aqui o que faz que você nos세ja? Mas o que você quer fazer isso? Você quer jogar isso hoje? Você quer que você vá no arroz mesmo? Você quer que você me diga? Você quer que você tenha gostado de me seguir com. Você quer que ela te vá usar? A gente não consegue mais se divertir. A gente não consegue mais se divertir. A gente não consegue mais se divertir. Não é só que Deus nos abençoe. Mas a gente tem que se divertir. E aí o que Deus nos abençoe? Mas o que Deus te abençoe? É isso aí? O que Deus te abençoe? É isso aí? Porque Deus te abençoe. Porquê o seu carregamento e não falam, aqueles que não falam. Bem, vocês começaram a se mostrar onde eu gostei. Eles são uma boa coisa pra vocês. Tudo bem. Num dia onde estão? Bom dia, eu tenho certeza. Eu vou chamar dela. Ele não vai ser tão fácil, mas as ele não vai ser tão forte. Eu vou chamar dela. Meu Deus. Sim, eu vou chamar dela. Deus te abençoe, eu vou chamar dela. Ahi, meu amigo Ayrang, é isso? Até agora. Essa é a minha vida. O Senhor, eu lhe vou te aparece. Eu quero teVRar a minha vida. Sim, Inshá Allah. Não é assim. Eu não sei se você quer me cuidar de mim. Eu não sei se você quer me cuidar de mim. Eu vou te abrir. Eu ia cuidar de mim. Eu ia cuidar de mim. Para que não tenha cuidado. Você será mais fácil. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar. Então eu vou te dar. Com certeza nós somos mais. Obrigado Inxha'Allah. Nós somos muito gostasis? Agora nós somos felizes também. Ah, Inshha'Allah! Como ficaram muito feliz em que este país? Ah, Inshha'Allah! Como seríamos nós, no poder, brindar nossa. Então fica muito feliz. Viva sua hora, né? Agora está. Seja muito feliz, Inshha'Allah! Obrigado, Inshha'Allah! Vou te dar um abraço. Para que tu me faça aqui. Por que tu me faça aqui? Mais por que tu não me fizesse? Tu me fizesse. Você vai cometer as tuas. Virar o homem que aprende... Sim, sim. Sim, é muito importante então. Até o momento, eu acho que era pra fazer uma criança, a gente já tinha confiado e pensado que ela seguiu. Ou seja, como que ficou, eu estava a razão. Sim, eu sei. Eu não vou deixar isso. Não vou deixar isso só para saber que você não entendeu. Isso é a razão. Mais para mim quando eu estava a fazer isso, eu não andava se sentindo, Então, você tem que ver onde você vai perguntar. Como você vai? Por que a gente por conta com a gente que é isso? Quem é o cara que você quer que você não é? Porque você quer que você possa se encontrar no Christmas? Você quer que você não vá perguntar com você? Você não deixa nada quebra, você quer que você não vá. Você não vai tentar que ela não vá. Que você não vá. Mas você não vai pensar em uma questão! Você não vai falar sobre isso, mas eu não sei. Se você quiser fazer isso, o certo? Eu não sei se você quiser. Depois passou a ver a fazer a minha vida. Ela é a lógica que não era verdadeira, mas nunca era uma coisa. Nos cumprimentos eram tão filhos. Não era fãs que nos cumprem, Você não sabia que nos 그것as eram fãs? Não é muito grande. Você não sabia que eranos, mas eu tinha feito filhos aqui, mas eu não sabia que era mais que era um filhos feliz. Não sabia que ninguém percebe o que era? Sim, sim. Vocêätz vai querer me conheço? Eles ainda estão fazendo eles novamente. Só me engano. Ela não vai querer nas ruas. Mas eu coloco a boca, ele não vai querer se conectar. Aí eu vou começar a 거car de cá. Nessa forma que vamos fazer isso mesmo? Nós não somos ricos. que estão sendo construídos. Não conseguem. Não conseguem saber você. Aí você pode nos desculpar em cima. Isso aqui. A minha vida é o meu amor? Não, não dá uma espécie de fazer isso. A minha vida é sua vida. Eu estou aqui agora. Mas eu acho que se você vai ver sua vida. Vou fazer isso. Ah Não Ah 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 E aí E aí E aí E aí Não, não, não. mas que ele conseguirá a violência e no existir com a violência e o caralho de incapacidade. Então, você sabe que você está nele, você vai ter que fazer algo grave. Você vai ter que ver ela. A minha irmã no quer dizer nada. Se você tem que fazer isso, a sua irmã. Você vai ter que ter que ver. Não, 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 não. Antes de ter que ir embora, meu irmão. Não, não, não. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikasalam Ya Allah Fadi Dandam Putumana flood I'm here I'm here This is the realish That's awesome I'm in the village He's here I'm here For you We are here Se quiser. Se quiser. Beleza. De nada. De nada. De nada. De nada. Se quiser. Por favor, não é uma pessoa que vai fazer? Não é? Não é uma pessoa que vai fazer isso. Se quiser. sra o conhecimento é anak a dete a mais ter sua causa porque Agora, se readers tutelando um pouco por isso, a gente sente que a gente conheceu as pessoas. Por isso, a gente conhece como um homem, aqueles aqueles que eles acham que ninguém tem! Eles não têm que ver isso, mas um negócio que eles é um bom. Eles a gente não tem que ver, mas você já não quer que ela tenha de ver alguém, mas um pouco cuidado! para que alguém não tenha mais dinheiro. Sem dúvida! Agora, você vai fazer isso? Você vai poder não dar uma forma de uma espécie? Por que você vai ter a sua família? A casa vai ter que ter a sua família. Você pode me dizer que você quer fazer isso? Você está lá? Você tem alguma coisa? Mas o que você quer dizer? Sim, mas... Quando o meu pai se torna, eu amo meu pai. Eu não sou, mas ele vai fazer isso. Ele vai ter isso. Vamos ver que a gente não vai fazer isso. Ele vai estar aqui, In-Sha-Allah. Ele vai estar aqui. Ele vai ter que ir para eu quem você. Ele vai estar aqui, então. Eu não sei. A mamãe é a minha mãe. Eu não sei. Eu não sei. Oh, meu Deus! Quem é? Quem é? Quem é? O que você quer dizer? Sim. Você não sabe? Você não sabe se continuar. Você não sabe se sentir com a verdade. Você viu uma reunião com o pai. Você não sabe se sentir com ele. Você sabe como esse cara. O que ele acha que é o que é o país? Como você faz isso? O que você acha que é o que é o que é o que é? O que é que o que é isso? Quem sabe o que é o que é o que é o que é o que é? O que é que é? É o que é que é o que é o que é o que é o que é? Os senhores estão aqui no final. Não temário. Nós temos que nos juntar as mulheres. Ah, o que é? Há uma mãe que está realmente enganando. Há uma mãe que está chegando em casa. Você não sabe que é uma mãe. Ela não tem problema. Agora, você quer que ela fique em casa? Dê-da. Deixa a ver. Sejamos. O que é que tu me chames de Mare? Eu sou, eu estou aqui. Deixe-me, a lupa. Olá, como você está hoje? Ali, como é que tu te chames de Mare? Não tem duas vezes que a gente que não tem mais que você está aqui. Eu quero te dizer que você não está aqui. Você não vai ter que ver se você, não está aqui. Não é que você não sabe se está aqui. Você não está aqui. Você está aqui? Você está aqui. imes m Side I microsystem Que e Se teste E E E T E E E E ae que eu não interesse, mas não lembre. Lucas do dia. Ele está sofrendo. Ele está sofrendo. Ausidia. Apesar de dizer que Deus examin se não conseguir... Ae o exigiria. Ele tem sido decisivos. Ele tem sido atrasado. Segunda-se à água, temos sido a madera. Ele tem sido atrasado para que não regar. é que for a vontade de 미ção e garantir seus pecados. Porque eles sempre precisam fazer a minha vida. A verdade é que você presta o coração issues de uma vida. Você nunca pode fazer isso. A mueVER que você precisamente não quer ter a força. Mas Cyclone, Deus e Deus. Eu tenho que dizer que todo mundo é muito bom. ou seja, é uma maneira simples de nos ouvir a palavra de Deus do que existe. E quando님이 a madá eS.W.A, a grandeza parece que está no jornal de desculpa, pela mesma forma de ativar os expressitos, ou seja, está no jornal de desculpa e naturalmente nosあー e iscrivete a verdadeira do tipo de nascimento, Quando a espelha, O Senhor tem a primeira vez, ela não é tão grande por aqui mesmo. Mas nós estávamos, nós estamos desfezados em relação a um lugar que temos. Isso vai ser a relação da sua vida. Vários com os produtos de vida nosplos, os outros são chamados da sua vida. Os produtos de vida todos os aplausos estão sendo chamados. Eles estão sendo chamados e chamados de risco. A gente tem que comer franquecer. Eles estão fazendo uma coisa mais linda da sua vida. Então, nos homens falam nada por um bom. Não é quem a gente quer dizer que, eles ligam e irem da vida. Você ainda está imaginando, mas você quer dizer que não é que é que a gente faz isso. A gente com a gente que quer dizer que a gente quer dizer que não é que é que é isso, que é que você quer dizer que é que é isso. E assim como eu amava, o que é que o povo quer dizer que não é que é que é isso. O Senhor, Deus nos abençoe. Ele falou que quer saber se mostrar, porque o Senhor o Senhor nos brilhe. Então, quem quer expressa os montadores? Ele respondeu, e a con Εmane. O Senhor, eu me disse, e a quem eu não gostei? Eu seria o Senhor deles, mas o Senhor é o Senhor? Eu nunca gostei! O Senhor, eu me disse que eu não gostei, Mestre, você é filho do que eu te amo. O que é isso? Você é filho do que eu te amo. Essa é a minha vida. Vou te dar uma vez que você está chorando. Deus te abençoe. Ajuda-la. Você está no papá. E o que eu vou dizer? Eu quero dizer que eu sou eu. Eu quero dizer que eu sou eu que ela fique em mim. Que você fique em mim? Não. Eu digo que ela está na sua casa. Eu quero dizer que ela esteja em mim. Para mim, eu sou eu. Amém. Eu quero dizer que você está nascendo. Amém. Saúde! Eu sei. Quem é que você está nascendo? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.